Oi, olha lá de novo, olha lá, feio hein, anem hein gente Bom nada hein Olha amor, olha Como é que você disse que eu sou bonita, agora você vai falar que eu sou feio Gente, você vai seguir Até para os animais funciona, tem que arrumar uma manhã bonitinha, arrumar uma bonitinha para não sair muito feio Rapaz, logo os que eu não queria, você viu, falando com você Não é questão de feio não, é questão escuro Olha, de novo Não é questão escuro Não é questão escuro